Toda vez que eu olho, toda vez que eu choro, toda vez que eu penso, tem que dar. Que eu amo, do meu coração, que eu penso, tem que dar. E o amor A CIDADE NO BRASIL E brilhar E com deixar Eu amo você Eu amo você Eu amo você